Gente, nós trataremos dos seguintes temas neste vídeo que vocês vão poder assistir a partir de agora. Nós vamos falar do protestantismo das Américas, do Brasil colonial ao imperial, ok? Vocês sabem que o nosso período colonial vai de 1500 a 1522 e o imperial vai de 1822 a 1889. Portanto, a gente vai conhecer o primeiro culto das Américas que foi celebrado aqui no Brasil. Nós vamos conhecer um pouco do projeto França Antártica, que faz parte da vinda dos ugnotes, dos cristãos franceses que vieram fundar a França Antártica no Rio de Janeiro. E é lá que vai se realizar o primeiro culto protestante. Vocês vão conhecer essa história no vídeo. Além do projeto França Antártica, vocês vão conhecer os detalhes do primeiro culto, do primeiro culto protestante aqui no país, aqui no nosso Brasil. Vai também conhecer detalhes da primeira Santa Ceia que foi realizada em solo brasileiro. E também vão conhecer um pouco da história de Jacques Lé. Então, esse Jacques é um mártir do cristianismo, o primeiro aqui no Brasil. E ele foi executado por ordem de Mediçá, que na época era o terceiro governador do Brasil. E por José de Achieta, o padre José de Achieta. Um padre que conhecia o evangelho, que conhecia o decálogo, não matarás, ele esteve diretamente ligado na morte deste francês, do Jacques. Então, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Desta feita, fazemos uma viagem no tempo. E conhecermos detalhes do protestantismo nas Américas, do Brasil colonial ao imperial. Dentro desta temática, vocês são sabedores de que o período colonial vai de 1500 a 1522. E o período imperial, ele vai de 1822 a 1889. Nós vamos fazer um passeio e conhecer. Primeiro culto das Américas é celebrado no Brasil. O projeto França Antártica. Detalhes do primeiro culto, primeira santa ceia em solo brasileiro. Jacques Lê, para falar esse sobrenome aqui, eu não vou me arriscar, para não dizer uma besteira, né? Mas esse Jacques foi o primeiro marte executado aqui no Brasil por ordem de Mediçá e de José de Anchieta. E também vamos falar um pouco da pedra fundamental do primeiro templo protestante aqui no Brasil. Para conhecermos estas histórias, que são fatos importantíssimos para quem deseja conhecer um pouco da história, eu fiz uma pesquisa de três anos sobre o protestantismo no Brasil. E eu escrevi esse livro aqui, que vocês já viram a capa dele algumas vezes, que é esse aqui. Fragmentos da História do Evangelho no Ceará. Ele tem oito capítulos. E em um de seus capítulos, eu apresento aí o Conde Nicolas Villegainon, que foi, que tem uma história muito complicada dentro do cristianismo, porque ele foi histórico em celebrar a primeira santa ceia, mas ele tornou-se como o traidor das Américas, ou seja, o cãim da América. Então, a gente vai conhecer a história de Villegainon. E sobre esses detalhes do meu livro, eu também tenho uma outra fonte que eu gostaria de passar para vocês. E essa fonte aqui, ela já é uma relíquia. Olha só. Ela é uma relíquia, porque é exatamente o Espírito Santo glorificando a Cristo. E olha aí a logomarca aí, ó. Oitava Conferência Mundial Pentecostal. Foi neste livro que eu encontrei os melhores detalhes desta história. Ele foi escrito por Emílio Conde. Aqui, deixa eu mostrar para vocês também o rosto do livro. Ó. Dá para ver aí, né? Ele foi escrito por Emílio Conde. E a oitava Conferência Mundial Pentecostal se deu entre 18 a 23 de julho de 1967, no Rio de Janeiro. Ok? Então, vamos à nossa história, né? Para a gente não perder muito tempo. Vamos começar logo aqui com o nosso primeiro culto cristão das Américas, que foi celebrado no Brasil. E aconteceu exatamente no dia 10 de março de 1557. Após 57 anos de descoberto pelo português Pedro Álvares Cabral, quando a gente fala de descobrimento do Brasil, não existe outro nome, né? A vida, a cabeça da gente, até porque como estudante, lá da escola em São Luís do Curu, Domingos Anselmo, era essa escola que eu fiz o meu primário, né? Meu terceiro ano. E a gente estudava muito sobre o descobridor do Brasil, como sendo Pedro Álvares Cabral. Depois que a gente cresce e toma conhecimento de outras informações, a gente vai saber que essa história, hoje ela não se firma mais, né? Hoje a história do Brasil já tem outras nuances que não é o caso aqui do nosso vídeo, né? Então, Pedro Álvares Cabral, ele celebrou, né? Ele descobriu o Brasil, na verdade. Celebrou-se no Brasil o primeiro culto protestante. A reunião cristã histórica foi ministrada pelos pastores franceses Pierre Richier e Guilherme Chartier em um rústico galpão. O local, também conhecido como Ilha de Sergipe, mais tarde ela iria receber o nome de Ilha de Villegainó, que hoje abriga a Escola Naval da Marinha do Brasil. foi nesse local aonde aconteceu o primeiro culto das Américas em 1557. A nomeação foi uma homenagem à chegada do vice-almirante Nicolas Durand Villegainó, amigo próximo do almirante Gaspar de Coligny. Este, por sua vez, era amigo íntimo do rei da França, na época Henrique II, que o convenceu a apoiar a vinda do vice-almirante ao Brasil. Como resultou, na nossa pesquisa, encontrar muitos nomes, nós vamos logo tratar de Emílio Conde, porque foi o Emílio Conde quem buscou encontrar, junto à Marinha do Brasil, o apoio para que eles realizassem um culto histórico na ilha de Villegainó. Pois bem, então, nós vamos adiantando aqui as nossas informações, e ele diz aqui, como ressaltou como ressaltou o pastor Emílio Conde, a beleza dos trópicos, o solo fértil, as riquezas naturais, foram os componentes do cenário que convenceu ao rei da França a liberar, naqueles dias, um navio equipado com víveres, artilharia, e um total de 10 mil francos francos para a primeira expedição. Então, essa história começa com a França, dando apoio a este almirante que teve a condição de singrar os mares do Atlântico e chegar no Rio de Janeiro. Era o objetivo deles implantarem a França Antártica, tão conhecida entre nós. Mas vamos um pouquinho da França Antártica, desse projeto, o que eles projetavam fazer aqui, os franceses. Ora, no objetivo de implantar a colônia francesa no Brasil, os franceses criaram o projeto França Antártica, porém, a tentativa terminou sendo frustrada entre os anos 1555 e 1560. Na primeira expedição, eles navegaram quatro meses até chegarem ao porto da Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Não foi fácil essa viagem, uma viagem que durou quatro meses, 120 dias, cingrando o Atlântico para poder alcançar o Rio de Janeiro. No entanto, 16 expedicionários conspiraram contra um projeto e foram de imediato executados, o que prejudicou os planos da implantação da colônia. Fracassada a primeira tentativa, uma nova expedição foi enviada da França, desta feita por Felipe II, que era o rei da época. Ao todo, 300 homens desembarcaram novamente no projeto que foi a França Antártica. Eles desembarcaram na Baía da Guanabara e a data histórica desse desembarque se deu no dia 10 de março de 1557. Só que destes 300 homens, está parecendo com a história de Gedeão, Gedeão e seus 300. Só que aqui foram franceses. E dentre esses 300 franceses estavam 14 cristãos, ilustres cristãos, que eram chamados naquela época de cugnotes, cugnotes, onde estavam incluídos dois pastores, que eram o Pierre Richier e o Guilherme Chartier. Então, esses dois pastores e 12 membros, eles eram da igreja francesa, igreja francesa, com certeza aí já vai para Calvino, né? Calvino, é, Calvino. Então, os calvinistas, então a gente vai agora para os detalhes deste primeiro culto, que é um fator bem importante para nós que somos cristãos, se a gente não sabe de tudo, porque jamais alguém vai saber de tudo, eu pelo menos, coitado de eu, né? Eu sei muito pouco e assim mesmo eu estou me recorrendo ao livro que eu já escrevi, ó. Não estou falando nada de cabeça, não, porque se eu for falar de cabeça que vai entrar muitos assuntos, então eu quero me conter apenas com o que está escrito no livro. Pois bem, então, eu que já fiz muitas pesquisas, já publiquei alguns livros, amo história, não me considero um sabedor por excelência, alguém pode até achar que o Carlos Castro é um grande historiador, mas grande só se for na estatura, no tamanho, né? Coitado de mim, eu sou apenas um admirador da história, eu admiro demais. Conheço, não vou dizer que não conheça, conheço. Outra coisa também que eu tenho dificuldade, o português. Gente, o meu português é o básico, eu nunca fiz curso de português, nem de oratória, como escrever, um curso de escrita de português, nunca fiz nada disso. Eu, era até para fazer, mas eu nunca me preocupei com isso aí. Eu me preocupo em conhecer os fatos, em descrever aquilo que eu quero descrever e dando o segmento aí, a minha história, né? E, às vezes, é bom a gente repassar isso no vídeo para vocês para desmistificar esse questionamento de que o Carlos Castro escreveu algo aí que está errado. Carlos Castro falou alguma coisa aí que não está certo, está errado. Gente, vamos, vamos, vamos crescer, né? Errar, isso é coisa comum da nossa vida, né? A gente só não pode errar com convicção própria de que você está fazendo o erro sabendo. Se você estiver fazendo o erro, sabendo que é errado e que você está tomando a decisão de mesmo assim continuar errando, aí você vai se, você vai se, se colocar diante da barra da justiça divina, hein? No caso da vida cristã. E, na vida coletiva, social, nossa aqui, você vai se esbarrar com a justiça comum, né? Então, o erro é assim. Agora, você dizer, falar uma palavra errada, escrever uma palavra que contene lá um erro, uma falta de uma palavra e dar uma conotação diferente, isso aí é comum, ok? Então, detalhes do primeiro culto. Vamos lá. Depois de terem recebido o apoio do vice-almirante Nicolas Villegainon, eu acho que eu vou ter que cortar esse pedacinho aí, talvez eu tenha que cortar, né? Deixa eu tomar um arminha aqui para melhorar aqui. Vamos, então, aos detalhes do primeiro culto. Depois de terem sido recebidos pelo vice-almirante Villegainon, eles receberam no mesmo dia da chegada o primeiro, eles receberam de novo, novamente, para ficar porreta, né? Para ficar legal. Vamos lá. detalhes do primeiro culto. Depois de terem sido recebidos pelo vice-almirante Villegainon, os 14 irmãos celebraram, no mesmo dia da chegada, o primeiro culto protestante das Américas. durante a reunião, os cristãos louvaram a Deus no Salmo de número 5 e o pastor Pierre Richier trouxe uma palavra baseada no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, que diz Fecho aspas aqui para o versículo da Bíblia e tratava-se do agradecimento a Deus por terem chegado tranquilos em terra firme depois de uma longa jornada pelo mar. Vocês sabem que eles levaram 120 dias entre a saída do porto lá na França até a chegada aqui no porto da Guanabara, no Rio de Janeiro. Sabem também que o almirante Nicolas Dura de Villegainon era o vice-almirante e que ao chegarem na ilha de Série G que hoje abriga o quartel da Marinha, né? A gente chama de quartel, mas lá é o núcleo geral da Marinha do Brasil na ilha, hoje homenageada exatamente à Villegainon. Vila Gainon. Pois bem, depois desses detalhes do primeiro culto, nós vamos para o dia 21 de março de 1557, que foi a primeira Santa Ceia celebrada em solo brasileiro, ok? Após 11 dias da chegada da França na data de 21 de março de 1557, os cristãos ognódias se organizaram e realizaram a primeira Santa Ceia do Senhor em terras brasileiras, no rústico galpão da ilha de Villegainon. Ao todo, 15 franceses participaram do culto histórico. Na verdade, são 14, né? Ele coloca 15 aqui porque o Nicolas dura de Villegainon, pois não é que ele criou, ele aceitou, né? Então, com ele formou-se 15, ok? Só a título de informação aí para vocês. Que foram eles, né? O Felipe de Coglaray, que nome difícil, né? Que era o líder dos ugnotes da segunda expedição, os pastores Pierre Richie e Guilherme Chartier, o vice-almirante Nicolas Dura de Villegainon e ainda tinha aqui, aí eu vou ler aqui, agora, a minha leitura, se não tiver correta, me dispensem, tá bom? Me dispensem, porque eu vou tentar ler para vocês aqui o nome desses ugnotes que participaram da primeira Santa Ceia aqui no Brasil, ok? Então, nós temos Pierre Bordon, Mathieu Vernouil, Jean do Bordel, André Lafon, Nicolas Denis, Jean de Gardien, Martin David, Nicolas Reviquet, Nicolas Carmel, Jacques Rousseau, Jean Delahy, que era o historiador da expedição. O vice-almirante foi o primeiro a tomar o cálice e entrou para a história como, ablaspas, o caim da América. Ele recebeu esta alcunha depois de ter ordenado em nove de fevereiro, nove de fevereiro. Ó, ó, pra você ver o tempo que levou, né, ó, a Santa Ceia aconteceu em março de 57 e em fevereiro de 58. O próprio Villegainon, já desviado dos caminhos do Senhor, totalmente afastado do princípio cristão que ele havia assumido. Ele simplesmente faz o seguinte, ó, numa sexta-feira, no dia nove de fevereiro de 1558, ele ordena a execução de Pierre Bourdain, Martinho Vernoil e Giando Bourdelle, estes membros da igreja de princípios calvinistas. Então, entre aspas, né, formada por terem pregado o evangelho, eles foram enforcados e seus corpos jogados na muralha do lado norte, a única que ainda resta naquela época. Então, como era um tipo forte, né, a ilha, eles mataram esses três irmãos, os três Hugnotes, que eu já falei o nome deles aqui, e depois de mortos, eles lançaram o corpo desses irmãos, os corpos destes irmãos na praia, né, jogaram do outro lado, do muro. Eu coloquei no meu livro aqui um lembrete informativo, ó, Hugnotes foi a denominação dada aos protestantes franceses, quase sempre eles eram calvinistas, né, pelos seus inimigos religiosos no século XVI e XVII. O antagonismo entre católicos e protestantes resultou nas guerras religiosas que dilaceraram a França no século XVI. É, católicos e protestantes em guerra, essa dicotomia aí, ela levou muita gente à morte, né, por conta dessas guerras que eles enfrentaram, né, que eles empreenderam naquela época em nome da fé. Já pensou, né, você matar o seu irmão em nome de uma própria fé que você deixe ter em ser cristão? Então, dois cristãos brigando um com o outro, né, isso é fato, né? bem, nós vamos agora para o dia 20 de janeiro de 1567. Jacques Le Baleu é executado por ordem de Mensah e do Padre José de Achieta. Eu vou mais me declinar no nome Jacques, porque esse sobrenome aí, com certeza, a minha pronúncia está totalmente desconexa. Vamos ao texto aqui. Ó, no dia 20 de janeiro de 1567, quase 10 anos após o primeiro culto evangélico realizado nas Américas, na Guanabara, no Rio de Janeiro, Jacques Le, é, vamos pronunciar de novo aqui, Baleu, 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 mais ou menos isso. Ele foi enforcado por ordem de Mensah, que era o governador do Rio de Janeiro na época, aquele que estava na liderança, que é o terceiro governador geral do Brasil, que era, ele foi governador entre 1558 e 1572. E ele foi executado com assistência do padre José de Achieta. Olha aqui os fatos se repetindo, a mesma guerra que aconteceu lá na Europa, na França, entre protestantes e ugnotes, também acontecendo no Brasil. E o padre José de Achieta, um homem que conhecia o Evangelho, conhecia os 10 mandamentos, não matarás. ele foi lá e executou o historiador. Esse aqui era o historiador, o Jacques, não é? Não, é o Leanne de Larri, é que era o historiador. Jacques le le baléuer. Baléuer. Esse aqui era membro, né, da igreja protestante, era chamado de ugnote. Pois bem, ele foi um dos que havia crido no Evangelho naqueles dias e que veio ao Brasil na primeira expedição da França. Né? Ok? Deu para entender aí? Veio uma primeira expedição, essa aqui que vieram os ugnotes era, foi na segunda, né? E esse Jacques aqui, ele já estava mais familiarizado, né? Porque ele veio na primeira expedição. Então, 10 anos depois, ele é executado por ordem de Mediçá e do Panchieta. Após exatos 400 anos, é aí onde vem a história do culto histórico que foi permitido a produção deste livro aqui, que eu vou também mostrar um pouquinho dele para vocês aí, tá bom? Após exatos 400 anos e 6 meses, no dia 20 de julho de 1967, por ocasião da 8ª Conferência Mundial Pentecostal, olha o Chico aparecendo aqui, o Chico é assim mesmo, acontecida no estado do Rio de Janeiro, realizou-se um culto comemorativo em lembrança do primeiro realizado nas Américas. Neste memorável acontecimento, estiveram presentes os pastores, aí veja bem aqui quem estava presente nesse culto, é muito importante a gente passar por estes nomes da Assembleia de Deus, tá certo? E são eles, Paulo Leivas Macalão, Alcibides Pereira de Vasconcelos, Gilberto Malafaia, Bernard Johnson, Laurencio Alson, autoridades da Marinha Brasileira, e palestrantes da Conferência, cerca de 5 mil pessoas participaram do evento. Foi um evento marcante para a história da Assembleia de Deus no Brasil, não é? Bem que essa data deveria ser celebrada, hein, entre nós, para a gente não esquecer, hein? Dia 20 de julho, inclusive 20 de julho é uma data singular e importante, sabe por quê? Porque para nós aqui no Ceará é a data em que a Assembleia de Deus foi oficializada, né? Aqui no dia 20 de julho de 1914. Então, são datas iguais e que merecia ser celebrada, né? Tá bom? Vamos mais adiante. 12 de agosto de 1819, a gente vai ter a pedra fundamental do primeiro templo protestante que é lançado aqui no Brasil. Eu fiz um texto bastante expressivo aqui nessa pesquisa e é muito salutar a gente voltar a entender essa história, né? Até o final da segunda década do século 19, o protestantismo do Brasil era praticamente inexistente com a transferência da família real portuguesa para o país em 1808, é que veio nascer o interesse dos britânicos em povoá-lo, já que o governo imperial passou a oferecer vantagens e que vantagens eram estas. Eu coloquei aqui um pouco do tratado que foi feito na época para permitir a vinda, né? dos ingleses aqui para o nosso país. E eu coloquei aqui, deixei bem expresso, ó, eles estavam baseados no que dizia o tratado de aliança e amizade e o tratado de navegação e comércio em relação à questão religiosa. O artigo 12 deste acordo assegurava que todos os cidadãos ingleses, quando em território de domínio português tinham total liberdade para exercerem a fé protestante. E aí existiam algumas ressalvas. Naquela época eles não podiam realizar cultos sem que não fosse em um ambiente específico, né? e eles passaram a se reunir nos navios ingleses, eram nos navios que eles realizavam os cultos. Ou então nas casas deles, eles não eram permitidos eles terem um prédio, um edifício que viesse ser feito para eles realizarem o culto deles. E outra coisa também, eles eram obrigados a realizarem os seus cultos somente na língua inglesa. Eles não podiam falar, fazer os seus cultos na língua portuguesa, não. Ainda tinha essa ressalva, né? O negócio é sério, meu irmão, o negócio é sério. Naquela época sempre há, o inimigo sempre está querendo barrar, né? Barrar a caminhada do evangelho. Mas é um lê de engano, hein? Maligno jamais conseguirá. Essa obra é santa, meu irmão, essa obra é de Deus, não tem quem pare ela não, tá bom? Dando continuidade aqui, o nosso texto, depois de falar um pouco aí do tratado, esse tratado eu expliquei ele no ponto de vista religioso e diplomático, né? Porque teria que ter essa ressalva. Sem essa ressalva, os ingleses não poderiam falar do evangelho, não poderiam serem protestantes aqui no Brasil, porque o Brasil era eminentemente católico 100%. O catolicismo, né? os padres eram os que eram detentores da religião do povo, né? Tá bom? Então, dando seguimento aqui, do ponto de vista religioso e diplomático, a vinda dos imigrantes resultou numa mudança considerável em que se refere à crença oficial, até então estabelecida. todo o contexto da implantação da nova religião ficou conhecida historicamente como protestantismo de imigração, né? Eles eram imigrantes, então, nada mais salutário e viável do que taxá-los, né? De que ficar na história como o protestantismo de imigração, tá bom? Porque eles eram imigrantes aqui em terras estranhas, né? Que começou em 1810, a partir de 1810 foi que eles passaram a ter essa atuação, né? Aqui no nosso país. Então, dando seguimento aqui, alguns dos estrangeiros vindos da Inglaterra seguiam os princípios do chamado anglicanismo protestante. Inicialmente, eles realizavam cultos nos navios, eu já expliquei isso para vocês, né? Que estavam ancorados na Baía da Guanabara e nas suas próprias residências. Desde o momento da chegada, os ingleses não foram incomodados nem perseguidos por parte dos que defendiam o catolicismo. No dia 12 de agosto de 1819, a igreja anglicana tornou-se pioneira ao lançar a pedra fundamental do primeiro templo protestante do Brasil e da América do Sul, situado na rua dos Borbonos, no Rio de Janeiro. Três anos depois do estabelecimento da igreja em terras brasileiras, alguns anglicanos já se reuniam em Salvador, capital da Bahia. Em 1824, também passaram a povoar o Brasil, os imigrantes alemães. Eles foram os responsáveis por trazer o luteranismo para o país. Uma denominação cristã ligada diretamente a Martín Lutero, responsável por idealizar a reforma protestante na Alemanha a partir de 1517. Ok? Então, é isso. A história, como eu já falei, tem uma importância fundamental para nós. o conhecimento é como uma luz, porque sem conhecimento o homem vive em completa escuridão. Só que o conhecimento requer tempo, requer esforço, requer leitura, requer insistência em ler, reler e reverberar dentro da própria mente os fatos, os assuntos. E é isso. Esse foi um resumo histórico para vocês e eu agradeço a Deus porque esse interesse pela leitura me fez conhecedor de muitos assuntos importantes da nossa instituição, Assembleia de Deus. Ok? Não deixem de visitarem o Museu do Protestantismo do Ceará. Aqui nós temos os documentos, os objetos e tudo aquilo que fez parte da história do pioneirismo da Assembleia de Deus aqui no Estado do Ceará. Como é que foi os fundamentos da pedra fundamental do primeiro templo que foi erguido aqui no país, aqui no Brasil. Essas histórias são importantes para o nosso conhecimento. É um vídeo eu gravo esses vídeos aqui históricos, mas eu entendo e compreendo que isso aqui não é material para ter muita visualização, para ter muito like, para ter muito comentário. Mas quem sabe um dia a gente encontre aí uma gama de leitores, de observadores e de pessoas que gostem de conhecer a nossa história. Então, quando a gente encontrar essas pessoas que gostam da história, são ligados à história, aí a gente vai ter aqui o nosso museu do protestantismo no Ceará exatamente para receber essas pessoas, esses irmãos e juntos passearmos pelo passado e irmos à cidade chamada Recordação, que é isso que a gente faz. O historiador está sempre ligando os fatos da atualidade, fazendo referência àquilo que aconteceu no passado. Que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado por seguir a nossa página aí no Instagram e também no YouTube, aonde a gente faz todo dia, a partir das 21 horas, o nosso oculto o tempo de recordar. Fique na página do Senhor, muito obrigado por tudo. e aí o